Oi, gente! Tô aqui pra mostrar pra vocês a colocação do viés, tá? Essa aqui é uma aula, uma continuação de uma aula que a gente fez ao vivo na página do Facebook que ela também vai estar disponível aqui no canal, tá? Eu vim fazer essa apresentação de como colocar o viés assim bem focadinho na máquina pra quem tem dificuldade pegar essa explicação bem direitinho. Aqui tá o meu viés. Eu cortei aqui um retalhinho, olha, uma tirinha de 3 centímetros, tá? Que vai ser o meu acabamento. Como essa peça é uma peça pequena, ela ficou bem fininha aqui, eu vou colocar esse viés de uma maneira diferente de todas que eu ensinei até hoje. Se você olhar, aqui no canal tem uma explicação da colocação do viés que eu abro essa dobradura aqui e venho colocando toda com essa dobrinha aberta. Hoje a gente vai simplesmente colocar com essa dobrinha fechada pra que na hora que a gente vire e faça o acabamento do lado de fora não apareça a linha aqui porque é uma peça pequena e uma peça fininha, tá? Então, vou começar, olha, colocando esse retalhinho bem aqui. Tô começando do lado de dentro da minha peça, sempre começo assim e posiciono o meu viés aqui no meio da tirinha, tá? E eu vou começar costurando aqui. A minha costura vai ser, olha, bem em cima dessa partezinha que tá dobrada, tá bom? Chegando na quininha, olha só, vamos aprender a fazer aqui o cantinho mitrado Olha, eu vou dobrar o meu viés pra baixo e depois eu dobro ele todo pra cima Esse aqui é o canto mitrado, tá? Vamos lá mais uma vez Eu dobro ele pra baixo e depois dobro ele pra cima Coloco o calcador aqui e continuo a costura A minha costura tem que ficar de uma maneira em que pegue a beiradinha do meu viés bem certinho na beiradinha aqui do meu tecido, tá? Na curvinha, olha, a gente faz a curvinha com o viés segura com o dedo que dá tudo certo Estamos chegando de novo na quininha pra fazer o cantinho mitrado mais uma vez Olha lá Levanto a minha agulha, levanto o calcador dobro o meu viés todo pro lado de lá e depois eu dobro pra cá E continuo a minha costura aqui Chegando aqui no finalzinho eu já vou cortar o meu viés aqui onde ele encontra com a outra pontinha Finalizo com o retrocesso Olha só Se tiver ficado tá vendo aqui, olha, que sobrou a pontinha eu tenho que tirar, tá? Vamos tirar tudo toda essa... O legal é que fique bem na beiradinha tá bom? O viés com a peça e a gente não precise tirar nada Mas se acontecer alguma coisa e que precise ser tirada a beiradinha vocês tirem pra ficar assim, olha sem aparecer a peça aqui no viés, tá? E agora, olha eu vou jogar esse viés todo pra fora eu vou virar ele todo pro lado de fora Ó, a tirinha do meu acabamento tá aqui Coloquei o ponto da minha máquina em 3,5 e agora eu vou dar uma dobradinha e vim costurando Lembrando que essa dobradinha tem que ser só pra cobrir essa costurinha que já tá aparecendo aqui, ó Vou dobrar só até cobrir e venho passando a minha costura Eu não posso dobrar muito puxar muito que se eu puxar muito eu vou costurar aqui e a minha linha vai aparecer aqui dentro Então é só de uma maneira que cubra essa costura pra poder ficar um acabamento legal Olha só Tô só cobrindo a costurinha Chegando aqui naquele cantinho Veja bem o que vocês vão fazer, ó Dobra todo o viésinho assim pra baixo e depois dobra ele pra cima Aqui, olha Aquele acabamentinho da tirinha eu vou deixar ele um pouquinho menor porque ele ficou muito grande e eu vou dobrar a pontinha dele pra dentro aqui, ó Tá? Pra ficar um acabamento bem legal E vai ficar assim Chegando aqui na outra quininha do mesmo jeito, olha Dobro assim meu viés e depois dobro o lado de cá pra dentro e ele vai ficar desse jeito Trago a minha costura até aonde começa o viés levanto o calcador viro o trabalho e continuo aqui rebatendo o viés Ó, a minha costurinha tá ali tá vendo? Vou só colocar sobrepor o viés por cima Chegando na curvinha ó, gente ó, faça assim ó, que ele já vem assentando tá vendo? Prontinho Vou mostrar pra vocês aqui deixa eu só cortar a linha Então, olha só Vou afastar um pouquinho aqui Ó, assim ficou o meu viés olha a curvinha deixa eu focar Olha aqui como que ficou a quininha tá bom? E agora vou mostrar pra vocês por dentro vocês vão ver que a linha não ficou aparecendo tá vendo? Olha lá onde ficou a minha costura Tá bom? Então, dessa maneira como é uma peça pequenininha a nossa linha não ficou aparecendo do lado de dentro tá? Olha só a peça fechadinha agora eu vou só colocar um botãozinho aqui a peça pronta deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês é essa daqui tá bom? pra guardar esses utensílios o passo a passo de como fazer até aqui antes da gente colocar o viés eu vou estar colocando aqui no canal também se você quiser conferir tá bom? O viés que eu usei aqui olha, foi o viés da Cinderela que eles mandaram algumas amostras pra mim experimentar e contar pra vocês o que eu achei então tô contando pra vocês olha, é um dos viés que eu mais gostei de usar tá? Ele tem uma cor bem viva bem bonita não tem só o liso tem também estampadinho de poá ou xadrezinho tem também de desenhinhos que eles que eles vendem tá bom? Então tá aí contando pra vocês do viés que eu usei pra fazer essa aplicação e é isso então gente espero que vocês tenham gostado que vocês façam aí o treinamento dessa colocação do viés tem outro videozinho aqui no canal de uma outra maneira de como pôr o viés que nem eu expliquei no começo que eu abro essa dobradura quando eu abro essa dobradura eu coloco em peças maiores que ficou mais grossas aí eu gosto de fazer abrindo então se você não viu esse vídeo dá uma olhadinha aqui na nossa listinha do canal que ele tá um pouquinho abaixo tá bom? espero que vocês gostem e até mais do canal Vamos lá.